Um ciclone extratropical vem causando chuvas intensas no sul do país e o IMED tem emitido alertas sobre o perigo para aquela região. A previsão esta semana é de chuvas em algumas regiões do Brasil. Um ciclone extratropical vem afetando o sul do país, bem como a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Santa Catarina, por exemplo, está em alerta devido aos deslizamentos e inundações. Na região nordeste, a zona de convergência intertropical segue potencializando as chuvas em estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. No Piauí não é diferente. Segundo a climatologista Sara Cardoso, o El Ninho vem ocasionando as mudanças. Este ano nós estamos com temperaturas elevadas acima da média, mesmo na estação chuvosa. Mas com esse recuo das suas atividades, da sua ação, essa neutralidade, deu lugar às chuvas. Quando o El Ninho entrou em neutralidade, a água do Pacífico se resfriou e a do Atlântico se esquentou. Além disso, as alterações ventosas do Atlântico, que são diretamente impactadas pelo El Ninho, elas foram também neutralizadas. Em Barras Esperantina, em Luzilândia, no norte do Piauí, os rios Maratauã, Longá e Barnaíba continuam acima da cota de inundação, com previsão de mais chuva para a região até o dia 22. Na região, mais de 20 famílias já estão desabrigadas. A Defesa Civil segue monitorando e vê com surpresa o volume de água no sertão. A preocupação hoje nossa é a planície litorânea, ou seja, no final de abril e começo de maio, existem possibilidades, existem gatilhos para condições de chuvas extremas nos municípios litorâneos. Daí a Defesa Civil Estadual, junto com as defesas municipais, vão ficar antenadas para entrar em ação e auxiliar as populações impactadas. Para abril, a média prevista era de 264,9 mm, mas apenas nos primeiros 15 dias do mês, já choveu 289,8 mm.